Eu sou o Rafael e te apresento o Manual do Criador de Conteúdo, um curso completo do básico ao avançado sobre tudo que você precisa saber para produzir vídeos no YouTube. Saiba mais sobre o curso do BRKSE no primeiro link da descrição. Vamos lá, puxa o tema aí, bola, de alguém. Não, não, fala do Diego lá que você falou. Do Diego era legal. O Diego, vou finalizar com o Diego. Não sei, cara. Aí, bom, aí a gente fazia a música lá. O que eu vou fazer aqui agora? Por exemplo, falava do... Patrão. Do Tutinha. Vai, Tutinha. Aí ficava inventando música, assim, vai. Vai, mas você vai. Ele é muito bom, não, você que é bom. Mas, caraca, deixou vendido aqui agora. Tutinha. Tutinha. Eu adoro essa manchinha. Na sua cabecinha. Adoro o Tutinha. Não sei lá, cara. Cara, e a gente tá fazendo música, cara. Pra qualquer coisa. Tipo, vai. Vamos lá, galera. Todo mundo, tira o pau do chão. Vem, Carioca. Pega na piroca. Vem, Carioca. Vai. Tira o pau do chão. Carioca, cadê sua hemorróida? Todo mundo. Carioca, cadê sua hemorróida? São pessoas que não é esteja. Carioca, cadê sua hemorróida? Já vai lançar uma MP, já. Aí, Carioca. Carioca, cadê sua hemorróida? Pega a pomada, pega a pomada. Passa no bumbum. E pega a pomada, e pega a pomada. Passa no bumbum. Vai arder, vai arder. Vai se fuder. Vai arder. Aí vai inventando um bocado de coisa. Aí a gente ficava fazendo isso. Tava com raiva de alguém da rádio. Fazia isso. A gente juntava eu, ele e o Carlinhos. E ficava. Puta, só os lixos. A noite inteira fazendo essas merdas, essas músicas. E a gente criou um sucesso. Vamos gravar um dia, pô. Vamos gravar. Foi uma brincadeira, foi mais rima. Vamos gravar. Aqui, vai. Era mesmo o ritmo da música que a gente imitava lá, o original do Rossi, né? Garçom aqui nessa mesa de bar. Você já cansou de escutar. Centenas de casos de amor. Eu lembro dele. E a gente fez uma coisa parecida, assim, que era... Acho que era lá. Diego. Diego. Vai, vai. Você tem que dar o ego. Diego. Como é que você vai perder o emprego? É isso. Vai. Diego. Não tenha medo do meu dedo. Diego. Diego. Se não te comer, não vão ter sossego. A gente inventava, nem lembro disso. Cara, Diego, você tem que dar o ego. Pode dar o cu sem medo. Vai, vai. Não para. Tinha. Tinha. Tinha que avisar. Tinha. Tinha ontem, cara. Vai. Deixa eu começar pelo dedo. Vai, bola. Guarda o do bola. Rima, vai. Diego. Diego. Eu vou te lamber no rego. Caraca. Diego. Não tenha medo do meu dedo. Diego. Vem aqui sentar o dedo. É muito bom, cara. Diego. Se não der o cu, vai perder o emprego. A gente inventava umas músicas muito loucas. Pro Vesgo. Uma pro Vesgo agora, vai. Um abraço pro Rodrigão. O Vesgo. O verdadeiro ter feito o Diego Vesgo, né? O que é que a gente vai inventar? Manda aí. Inventa aí, porra. Como é que era? O Vesgo. Manda uma aí. Improviso, vai. Rodrigo. Olha lá. Rodrigo Scarpa. Vem de Itaiandu pra São Paulo pra dar bom dia. Rodrigo. Rodrigo. Faz uma chupeta bonita. Você vai virar pra galera, vai virar uma marmita. Tá inventado. Cara, é muito bom. A gente podia fazer isso, cara. Tem que gravar essas merda. O Ale Fitt pediu pra você fazer uma música pro Cadu. Ah lá. Pro Cadu. Pro Caduzinho. Eu não. Será que é bom disso aí? O Cadu. Boa, Ale. Começou cedo. Aprendeu com o Diego. Como dar valor ao trabalho. O Cadu. Eu tô aqui no Ticaracatica. O Tira Cacatica. Com o palhaço Sirica. Sirica. Cadu. 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 Vê se vai dar bom dia pro Tatu. Vai lá, Cadu. Vai lá, Cadu. Vai lá, Cadu. Vai lá, Cadu. Vai, Cadu. Vai sem medo. Vai sem medo. Dá bom dia pro Tatu. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Senta sem medo. Pra dar. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Vai, Cadu. Cara, a gente não faz isso há uns 20 anos, né, velho? É, cara, é muito foda. A gente ficava fazendo isso em casa. E tudo, normal, sem droga, sem bebida, era só muito provido. Dando risada. Verdade, né? A diversão era falar mal dos outros. É, mas tem coisa melhor? Não tem, cara. Eu tô bem violão, né? Vamos mandar o Emílio agora. O Emílio. O que eu vou falar do Emílio aqui? O Cabeça. O Cabeça. O Cabeça. Astronauta de São Manuel. Ele é o Emílio. Vai lá, vai. Você aqui dá o ritmo, eu não sei. Vai. Emílio veio de São Manuel. Pra chegar em São Paulo. O que é que ele fez? Deu. Cai. É tudo deu. Cara, o que é que ele fez? Tudo é do sentido. Tudo o cara dá o cu, irmão. Qualquer coisa. Você vê? Ele dá o cu. Todo mundo dá o cu. Ele chupava. Um picolé. Olha lá. Olha lá. É bom conter ritmo. Ele chupava. Um picolé. Do Papai Noel. Caraca. Ele veio lá. De São Manuel. Com o saco nas costas do Papai Noel. Sentava no colo do Papai Noel. Sentava no colo do Papai Noel. Tudo isso aconteceu lá em São Manuel. Lá em São Manuel. Cantava a trolha do Papai Noel. Vai dar o cu. Já começou a dar o cu. Já dá o cu. Já já. É só um pouquinho e já dá o cu. Cara, eu toco bem violão. Que medo da palha são as cordas. Cara, você. Eu também. Se tirar as cordas, eu vou bem. Vamos lá, galera. Sabrina. Vamos lá pra Sabrina aí, vai. Vamos lá agora. Todo mundo levanta a mãozinha pra cima agora. Vai nessa pegada. Vai. 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 Carioca tá olhando o relógio. Tá na hora dele dar o cu. Não, não, não. É do convidado. Qualquer coisa dá o cu. Gente, ó. Eu acho que se a gente bebesse aqui, seria mais tranquilo. Um dia. Eu acho que se a gente bebesse aqui.